O momento inesquecível no esportes, pô, não tem outro, não posso escolher outro porque o público não deixaria os fãs, eles, né, não deixaria eu escolher outro que não o BD Duchesne, claro que a participação mundial e tal foi muito legal pra mim, mas o BD Duchesne é com certeza o momento inesquecível. Ele é apenas um jogador, mas pode ser o herói do título, vamos ver se isso que acontece, a torcida vai à loucura. Ele não tem dano, ele não tem dano, é um Shen até natural, o Yann já vai recuando pra base, não conseguiu agora, fracassando por conta do Judy, esse Nex já tem 50% da vida, sim pessoal, isso é a grande final do CBLO 2015, será que o BD Duchesne vai brilhar? Será que o campeão voltou? Olha o foco do BD, é impressionante, vem chegando a vários jogadores do time da INTZ, o Nex continua sendo exposto, continua sendo focado, o BD agora vai afastá-lo pelo Logs, chega o D'Oxer, vai acabar, a BD Duchesne! O jogo que eu consegui mais dar BATS foi o contra a WP, eu não tinha ideia, não lembrava, mas aí a produção do CBLO, obrigado por me lembrar, fazia muito tempo, mas fico feliz aí de saber.